Você conhece Você conhece Demais Demais És o meu anjo da guarda Não existe nem outra mulher Capaz de me fazer feliz Como Tu me fazes feliz Pedi pra Deus um bonito presente Ele me deu você Está melhorada A minha vida juro És a minha diva Mami Meu futuro é com você Não duvide minha pequena Farei tudo minha bebê Pra não faltar Eu sorriso Eu prometo pra você Vou te cuidar tipo ovo É difícil Podes crer Mas eu vou te proteger Tu És Tu És Tu És És a minha Jamba És a minha Jamba Me fazes viajar És a minha Jamba A Teus anjos Não consegui te olhar Tua beleza Não é normal Juro mesmo baby Eu vou te cuidar Farei tudo Tudo Vou te dar Tudo Vou te dar o mundo Eu vou fazer de tudo Eu te ajudo baby Meu futuro é com você Não duvide minha pequena Farei tudo minha bebê Pra não faltar Eu sorriso Eu prometo pra você Vou te cuidar tipo ovo É difícil Podes crer Mas eu vou te proteger Tu És Tu És a minha Jamba És a minha Jamba Me fazes viajar És a minha Jamba Tu És És a minha Jamba És a minha Jamba Tu És a minha Jamba És a minha Jamba Me fazes viajar És a minha Mó És a minha Tu És És a minha Chamba És a minha Jamba És a minha Jamba És a minha Jamba tão Obrigado.